Fala camaradas, finalmente chegamos no quarto boss do evento de natal do DR E se você não se ligou ainda, a gente tá fazendo a cobertura do evento de natal, cara, e tá mó da hora Então acompanha os vídeos antigos do canal aí Antigos não né, os vídeos dos últimos dias Que o evento de natal do DR tá top Já vai se inscrevendo nesse canal, deixa teu like nesse vídeo Esse quarto boss aí tá mó da hora, chegou um papai noel muito louco E só curte o vídeo aí, véi Fala pessoal, estamos prontos aqui pra ir pro quarto boss, cara Vamos lá, sem enrolação nenhuma Enfeitando aqui a árvore de natal Oxi, um papai noel roqueiro Não, não velho, não, não E aí pessoal, qual é? Quem convidou esse engravatado e engumadinho pra festa? Cyber Noel Oi, precisamos de... Cuidado com o que fala Cyber Noel E vocês amigos, fiquem de olho em seus bolsos Só para garantir que não sejam roubados mesmo Precisamos de informações sobre... Vá se ferrar, vou cair fora Quem quiser curtir comigo no palco, vejo vocês no show Cavernas, o que foi? O que mais podemos fazer? Vamos ao show e tentaremos falar com ele de novo Camaradas, comerciante, acho melhor você ficar aqui Bora lá no show desse corno Cyber Noel A toca Onde é? É aqui perto, bora lá Estamos aqui topado de benefícios, tá? Topado de benefícios Deixa eu fechar esse chat aqui, tá atrapalhando a tela Nossa, que demora, hein? Noel das cavernas nos guia Mas num determinado ponto Vemos que está indo em direção ao provão de música E encontramos o pau Cyber Noel está pulando nele Para nossa surpresa Na multidão barulhenta Tem uma pessoa da gangue de Péus Níquel Ô, louco Chegamos lá Quando a música estava terminando E Cyber Noel cai do palco direto em nossos braços Caralho, que viagem, velho Vocês vieram Samurai, temos uma cidade para queimar Poxa, como assim? Primeira bebedeira dele tem que passar Agora eu vou Camarada, trago um pouco de água pra ele Ai, cara, que chatice O cara tá loucão Tem que passar a ressaca do cara Noel das cavernas dá um tapinha nas costas De Cyber Noel com simpatia Enquanto ele se inclina sobre uma lata de lixo Agora o cara tá vomitando as tripas Nossa, obrigadão Então o que houve? Conte a ele sobre Péus Níquel Ah, é por isso que vocês estão aqui? A maldita corporação está tirando os presentes das pessoas comuns Então eu me conectei às plataformas de uns mercenários Enquanto festejavam Vamos nessa, temos que quebrar o gelo deles Quê? Por que é que o detonado aqui sou eu E é você que está demorando a entender? Quer ou não quer as informações sobre a super arma? Eu sei onde encontrar Vamos pra lá Nossa, então o cara já pegou as informações do negócio, bicho Ele tem as dog tags, tá ligado? Ele já foi do exército, então Continuando aqui a missão do Cyber Noel Estou no local O prédio é feito de gelo A porta é extremamente lisa e forte Não tem nenhum vãozinho sequer Entre a porta e o batente Não tem como entrar sem explosivos Bora lá, explodir Antes de eu poder anexar o explosivo A porta se abre Que tipo de hacker entra pela frente? Eu hackeei a backdoor E entrei faz um tempo Vamos, temos muito trabalho a fazer Você abre a porta da sala de controle Enquanto eu preparo algo para o hack principal Tá parecendo a Monguels Além das paredes de gelo Há uma sala comum Com alguns móveis E outra porta à frente A entrada Cyber Noel conecta uma caixa com botões A um desjuntor na parede E mexe nela Eu vou até a mesa Debaixo da mesa Há papéis com diagramas malucos E uma jarra No fundo do pote Encontram-se as duas últimas balas A azul e vermelha Vamos comer a Red Pill Espírito de Natal Debaixo da mesa Há papéis com diagramas malucos E uma jarra No fundo do pote Encontram-se as duas últimas balas A azul e vermelha E eu comi a vermelha E ganhei Espírito de Natal Os meninos Red Pill Vão à loucura agora Voltamos aqui Para a sala principal Então vamos agora Na prateleira A gang guarda as armas aqui Que belo achado Achamos uma arma quebrada E dez munições Que bosta Então agora vamos até a porta Ao lado da porta Há um painel com botões Acima do painel Há uma instrução Digite a sequência correta Então a gente tem que Digitar a sequência correta Cara Cara Vamos tentar ir pela ordem alfabética Eu acho que é esse aqui Depois de um ruído Descredente desagradável Os botões voltam Às posições originais Então não é Talvez seja esse aqui Cara Não era Não era Vamos chamar o Cyber Noel Você ainda não arrapeou esse lixo? Olha debaixo da mesa Esses idiotas escreveram o código Embaixo dela Debaixo da mesa Papéis com diagramas malucos E umas das jarras No fundo do pote Encontram as duas últimas balas A azul e a vermelha Não tinha essa opção E97A1C55 Então bora lá E97A1C55 A fechadura da porta fez um clique Fui eu que fiz isso Caralho Cyber Noel O caminho está livre Perfeito Agora peguei esse fio Puxa até a próxima sala E conecte-o a Caixa de metal Há um telefone lá também Vou ligar quando tudo estiver pronto Atenda E é isso É que eu não... Escute Eu adorarei debater um papo Mas o pessoal da corporação Vai aparecer a qualquer momento E acabar com a gente No instante Agora vá A sala é pequena E mal iluminada De fato Há uma caixa de metal Sobre a mesa Em algum lugar no escuro Em uma cômoda Um telefone Conecte-se o fio O telefone toca Oxê Como assim? O que está acontecendo aqui? Eu sou o Papai Noel Eu tenho um aliado E eu vou ter que lutar com o Cyber Noel O Noel das Cavernas O Comerciante Noel E o São Noel Ah tá Mano Eu posso me mover Até dois quadros de distância Então eu vou ficar parado O que está acontecendo aqui, velho? Eu não estou entendendo Porra nenhuma Mas porra nenhuma mesmo Ih, os bichos estão... Olha os bichos vindo aqui Olha os bichos vindo Vamos tentar vir pra cá Cacete Deu ruim Ainda... O Noel das Cavernas Ele ataca a distância, cara Isso não vai ser nada legal Mas não vai mesmo Olha só Eles estão atacando a distância Ai, caralho Pegou ele? Pegou Nossa O que é isso? Eu virei o pé Os níquel É isso, velho O que é que isso faz? A loucura Loucura leve Gasta quatro Então esse aqui gasta um Bora ver Não, ele gasta um Ah, peguei pra mim, hein Peguei o... O Noel das Cavernas O Noel das Cavernas pra mim Agora eu venho aqui Vou dar uma loucura leve Não, não vou dar loucura leve Não, não vou dar loucura leve Vamos usar o lança-chamas aqui nesse Ah, não deu dano nenhum, cara Poxa, já tô morrendo também Mano, que batalha maluca é essa? O que tá acontecendo aqui? Ó, loucura leve nesse forno E bora ver Não, por que que ele me bateu Se eu deixei ele loucão? Meu Deus, velho Não tem como eu ganhar esse aqui, não Ai, papai Perdemos Hum O bagulho aqui não tá bonito Cara, eu não tô entendendo nada Do que tá acontecendo aqui Mano, dá pra gente usar a loucura? Não dá Então vamos ficar aqui tranquilo, de boa Esperar eles encostarem Eu acho que o negócio é usar a loucura E se esconder, velho Ó, o Noel aqui já tá chegando, velho Que cara chato Não dá pra usar a loucura ainda Então Vou tentar correr mais uma vez Ficar longe dele Ai, apanhamos, hein Morri O que que tá acontecendo, mano? Oxe Agora nós viramos O boneco das neves O loucaço Ainda bem que ele tem uma minigun Ah não Que minigun bosta é essa, cara? O que que tá acontecendo aqui Nesse jogo, tio? Olha isso Eu vou morrer Matamos um, pelo menos Era pra eu ter me movido, hein, velho Ainda bem que deu bom aqui Caralho, que bicho Lazarenta, hein Olha o quanto de vez que ele bateu Vamos aqui A queima-roupa Não, velho Não vai dar pra matar o urção Não vai dar pra matar ele Bom Ficou com 23 de vida Podia ter morrido, hein Pelo menos não é em mim que ele tá batendo Dois de HP Dois de PA Pra usar O fuzil Muito bom Vou vir pra cá E vou encerrar Com sorte O Cyber Noel Morre fácil Eu vou usar esse aqui Tomara que ele atordou Ó, ficou atordoado, hein Boa E agora Beleza, cara Conseguimos, hein Conseguimos Matamos o Cyber Noel Vitória Que isso? Que isso, cara Era um jogo Boas-vindas ao mundo real Baixei todas as informações Vamos saltar Vamos, amigão Circulando Siga-me Cara, que viagem do caralho, velho Cyber Noel Bora lá Eles fizeram uma arma Que suga a magia do Natal Pelsnickel já não precisa mais Queimar presentes em folgueiras Basta apontar esta arma Para eles E sugar toda a magia da festa Ele pode fazer isso Em uma escala industrial Em escala global Que terrível Tudo que construímos Será usado para aumentar O poder de Pelsnickel Eu enfiaria esta indústria Toda no seu Pare com isso Como paramos com isso? A arma funciona com magia Se conseguimos hackeá-las Sem problemas Mas quanto ao que fazer Com essa magia do Natal Sei lá Apesar que Eu conheço um mago Isso Quem? Eu aprendi muito com ele Quando eu era mais novo Se conseguirmos trazê-lo aqui Dá para fazermos alguma coisa E aí? Pronto para fazer um vudu E colocar esta decoração na árvore? Ah não Ah não Mano Não Não O quarto boss Foi essa palhaçada Eu não acredito Cara O quarto boss Foi essa palhaçada Ah não Cara Caralho Tio Vamos precisar de 150 Para chamar o Cajá do Papai Noel Cara Esse evento Começou tão bom E começou a ficar tão ruim Assim do nada Olha os bônus Que eu coloquei Alcança de tiro Calor picante Espírito de Natal Ligeirinho Treinamento Tática Botei até voo mágico Mano Mano E essa batalha Não rendeu nada de legal Mano Eu botei todos esses bônus E a batalha Não rendeu nada Foi só uma loucura Que o tempo todo A gente olhava e falava Que porra é essa Tô triste Cara Triste 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 Manos Cês viram que eu fiquei Meio decepcionado Assim com o quarto boss Só que Na verdade Não foi uma decepção Eu tava com a expectativa De que ia ser Uma batalha muito louca Assim com o meu próprio personagem Mas parando pra pensar Cara Os desenvolvedores Foram muito genial Velho Uma batalha Num mundo De realidade virtual Cara Nesse Dentro de um jogo Cara Que doideira A parada assim Meio Matrix Tá ligado E se você parar Pra pensar A batalha Até que foi da hora Porque Nenhuma daquelas habilidades Ali a gente tava familiarizado Inclusive a gente pegou Os vilões Que doideira A gente jogou Do lado dos vilões Cara Os diálogos também Do Papai Noel Cibernético Nossa Tava muito da hora Eu particularmente Eu particularmente gostei Do quarto boss Não foi difícil Mas eu gostei Então o desenrolar Dessa história A gente vai ver No próximo vídeo A gente vai Atrás do cajado Do Papai Noel Nosso amigo Imposto aí Gosta desse negócio De cajado Enfim Até o próximo vídeo Valeu Não se esqueça De se inscrever No canal E curtir o vídeo E curtir o vídeo